Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis. Você tem cuidado com a sua saúde mental? Quando a gente fala saúde mental, a pessoa pensa assim, poxa, eu não sou louco, mas ninguém está chamando você de louco, nem de louca. Aliás, isso é uma ofensa. As pessoas podem ter problemas de saúde, problemas de saúde mental, e nem assim podem ser chamadas de loucas. Às vezes é um problema momentâneo, é uma sensação de impotência diante da vida que faz com que as dores da alma se transformem em problemas de saúde. O que a gente tem que fazer? Observar os sinais. Qualquer problema de saúde que a gente tem se manifesta através de sinais, seja uma febre, uma dor, uma insônia, aquele sentimento de tristeza que não passa, a ansiedade, a sensação de que se eu não fizer agora, não consigo fazer nunca mais, que tudo dá errado. Essa espécie de mania de perseguição, de impotência diante dos problemas, a falta de reação, a prostração, procrastinação, aquela coisa de deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã, e a pessoa quando vê, não fez nada, passou tudo para o dia seguinte, para a semana seguinte e por aí vai. Vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos ficar atentos aos sinais. Não é bobagem, não pode achar que é um problema menor, só porque não é um machucado visível. O machucado da alma, do coração, é muito mais potente até do que uma ferida visível, porque o que não está visível aos olhos, às vezes passa despercebido aos outros, e só quem sente a dor é que sabe o que está passando. Vamos nos proteger, vamos proteger o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Presta atenção nos sinais. Um beijo. Um beijo. Um beijo.